Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, como vocês sabem, o sorteio mensal do mês de novembro para quem usar o cupom SALDO no CSGO.net será de 5 facas fade. Eu já peguei duas das 5 facas, então, nesse vídeo, eu vou tentar pegar mais facas fade. Vamos que vamos pra cima. Lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E se você gosta do Saulo, deixa aquele likezão. Hoje eu estou com 5 mil tokens e 5 mil bônus points. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Se você depositar, tipo, 100 dólares, você receberia 720 tokens. Usando o cupom SALLO, você vai receber mil tokens e algum quebrado. Você vai receber mais de mil tokens. Só pra vocês terem uma noção que vale muito a pena usar o cupom SALLO aqui no CSGO.net. Ah, e usando o cupom SALLO, você participa também do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de novembro é de 5 facas fade no valor de 13.400 reais. É esse formulário aqui que o link deles tá aí na descrição. Aí você deposita no CSGO.net usando o cupom SALLO e preenche esse formulário que tá aí na descrição o link. Você vai concorrer a uma dessas 5 facas. Ah, e quanto mais vezes você usar o cupom SALLO, maior é a sua chance de ganhar. Vamos lá, guys. Vamos começar abrindo esses bônus points de costume, né? 5 do falenzão, velho. 5 caixinhas do falenzeira. O que será que vai vir de bom aí pra nós? Hum, vamos aumentar um pouquinho o volume do SAI. 700 de gasto na... Tá, então fomos para 6 mil tokens e vamos começar a ir atrás das faquinhas fade, papito. Aqui no formulário está falando as facas que iremos sortear. No caso, é a baioneta fade. Então já vamos atrás da baioneta. Meu amigo, 560 dólares. Uh, lá, lá. Mas vamos que vamos, velho. 2% e um sonho. De cara não veio. Ha, 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 velho. Ah, meu Deus do céu. Nossa, se fosse 0,5% dava bom. 0,5% dava bom. Mano, ganhamos. Ganhamos a baioneta de vocês aí. Já deixa eu solicitar aqui ela. Vamos lá, próxima. Mano, CSGonet é o melhor site do universo. Não tem condição. Flip e Classic. Vamos lá. Aqui a flipzinha. 4% para a flip, velho. Mano, já lucramos pra caramba, velho. Só com essa baioneta que a gente conseguiu na segunda tentativa. Você é louco. Ai, não veio. Deixa eu aumentar essa porcentagem, vai. Dane isso. 15%, irmão. Deu ruim a primeira tentativa. Segunda tentativa. Para, velho. Deu ruim a segunda... Nossa senhora, que abalma. É nossa. God, God, God. Já veio, velho. Inclusive, a baioneta fade já chegou. Já vamos aceitar ela aqui. Ela vale uma bagatela de 3.700 reais. E agora vamos esperar a flip chegar, que já deve estar para vir também. Vale mais 400. Nossa, velho. É muitos dólares que eu estou sorteando esse mês para vocês. E por último, a última faca que a gente precisa é a Classic fade. Ih, não tem nenhuma Classic fade. Putz, não vai dar para pegar a Classic hoje. Eu vou ter que esperar um dia. Tenha ela aqui no site. Já está aqui no inventário a Ursus. Já está a Survival. Agora está a baioneta. E por último vai ficar... Ah não, a flip que está chegando. E por último vai ficar faltando apenas a Classic fade. Mano, sobrou 3.000 tokens aqui praticamente. Velho, eu já estou no Profit absurdo. Vamos tentar fazer uma loucurinha? Meu amigo, 10% para uma Hydra de 3.000 dólares. Fui. Puta que pariu! Chama, velho! É isso! Vamos pegar! Pelo amor de Deus! 3.000 dólares, 2.900 dólares. Ih, ela não está disponível. Dane-se, eu vou deixar aqui. Vou pegar, vou pegar. Não quero nem saber. Você é louco, irmão. Você é louco! Olha, com 4, com 5% dava bom, velho. Aí, guys, chegou aqui a faquinha já. Já aceitei. Ela está aqui no inventário, ó. Vamos ver lá dentro do jogo como que vê a baioneta e a flipzinha. Por favor, eu só peço 95% fade para cima para a galera como ficar felizona, velho. Bora! Opa! Temos algo aqui. Aqui já não temos muita coisa, não. Ó, a ursos de vocês, a survival de vocês, a baioneta não veio com muito fade, infelizmente. Mas a flip veio, hein? Vamos ver aqui a baioneta, velho. Acho que deve ter vindo 80 e alguma coisa. Patene 402. 402. 83% fade, é. Ela não foi tanto fade, mas o valor dela é aquele que está no mercado da Steam mesmo. Tranquilo. E a flipzinha veio para a TN305. 305. 91% fade. Tá god, tá god. Então, mano, conseguimos aqui mais duas. Agora só fica faltando a Classic. Apenas a Classic. E, guys, eu estou querendo fazer uma coisa aqui nessa minha AK de ouro. Eu estou querendo colar quatro adesivos especiais para mim nessa AK. Mas eu vou fazer um vídeo craftando a casinha dourada. Deixem nos comentários quais adesivos vocês acham que o Saulão vai colar nela. Bom, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui. Tchau, turmês. 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 Tchau, tchau.